Vambora, vambora! La Rumba de Santa Clara Para nosotros, baianos, galegos, mundiales La Rumba de Santa Clara Esse samba, dança-bunzeza Minha rumba, vamos embora Esse samba É Bujegé, é Bujegé É Bujegé, é Bujegé É Bujegé, é Bujegé É Bujegé Clarinha Uire Coma xê, coma xê, coma xê, de lê Clarinha Uire Coma xê, coma xê, coma xê, de lê Clarinha Uire Coma xê, coma xê, coma xê, de lê, de lê Clarinha Uire Coma xê, coma xê, coma xê, de lê, de lê Clarinha Uire Dança-bunzeza Minha musa Vamos embora Esse samba Dança-bunzeza Minha musa Vamos embora Esse samba É Bujegé, é Bujegé É mojaja, é mojaja É mojaja É mojaja Chiclete com banana Chiclete com maria Chiclete com baria Chiclete com baiana Chiclete com juliana Chiclete com alegria Chiclete com frio Chiclete com turval Chiclete com infete Chiclete com chiclete É mojaja 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 Quebra, 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 quebra É puxégé, é puxégé 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 Arrasou, obrigado, Bel Muito obrigado, hein Bom carnaval, todos nós aí Muito obrigado, meu maior prazer, Bel Como sempre Galera maravilha Como vocês estão no DVD aqui, Bel Quero agradecer por você ter eternizado Pra minha carreira assim como autor Né, essa tentativa que eu tenho Assim como uma pessoa que vem da exclusão Das classes de baixo poder aquisitivo Na Bahia E ter encontrado em vocês, nos chicletes, nos artistas A oportunidade de me mostrar Como compositor, né E hoje você é responsável assim Por grandes clássicos no carnaval Músicas que humildemente Deus me deu assim Eu assino embaixo das obras de Deus Porque o compositor é Deus, né E mais tem você como intérprete pra dizer As pessoas, músicas como Selva Branca Como Vumbora Mar Né, como sei lá Zuzuzum Braque Capoeira Larará Que você vê que todo mundo canta Nem a lua inteira E você foi a primeira pessoa a registrar essa música Quero dizer assim que eu me sinto muito contente Em fazer parte da banda Chiquete com Banana Eu sou da banda, hein Eu só quero um abraço Eu sou da banda Chiquete com a música